A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir ou ouvir pela Palavra de Deus. De trás para frente, pela Palavra de Deus, você consegue ouvir a Deus, entender, sentir o que você precisa fazer para ser abençoado, o que eu preciso, só crer. Mas a fé é que liga você a Deus, sem ela não tem jeito, Deus não pode operar. Jesus, às vezes, passava muito tempo ensinando até que a pessoa aprendia e aí recebia a bênção do Senhor. Quando nós entendemos a Palavra de Deus, é muito fácil ser salvo hoje e continuar salvo para o dia que Ele vier você subir com Ele, porque se você abandonar Jesus, você está abandonado por Ele. Ele vai guiar você com segurança. No Salmo 32, 8, Ele fala, eu vou te instruir, eu vou te ensinar no caminho que você deve andar e vou te guiar com os meus olhos, com segurança completa. Quando a pessoa decide, eu vou buscar a Deus e ela recebe essa revelação da Palavra, a vida dela muda a partir daquele momento. Década de 50 para 60, lá na Coreia. Coreia era uma miséria só. Eu não sei exatamente se foi de 50 para 60 ou 60 para 70, mas é ano que não é brincadeira. O pastor que estava pregando foi muito conhecido no Brasil, com os livros que ele publicou, mas já morreu, está com o Senhor no céu. Eu o conheci pessoalmente, por duas vezes estive com ele. Uma no Rio de Janeiro, quando ele veio, e outra na Coreia, quando eu visitei. Aí já estava com quase, mais de 80, e pediu até que orasse por ele. Falei, não, eu estou igual o João Batista e o Caresco, o Senhor ore por mim, o Senhor vai me pedir a vir? Ele disse, não, missionário, hoje é bem do Senhor, o Senhor vai me abençoar. Aí eu abençoei ele. Ainda durou mais uns 4, 5 anos. Aí Jesus o promoveu. Esse pastor estava pregando na igreja dele, que quando ele morreu, tinha 700 mil membros. Coisa linda, linda, linda. E ele estava pregando a palavra de Deus, e ele abriu o último versículo de Marcos, capítulo 9. Que diz da seguinte maneira, vou mostrar para você, volta aqui. A palavra de Deus é assim, um versículo dá para você pregar o dia todo e dá só espaço. Marcos, chega no capítulo 10, que é o versículo anterior ao capítulo 10. No 10 eu já estou. Aqui diz o seguinte. Versículo 9, versículo 50, que é o último versículo, chega no 10. Quando ele leu esse versículo, quando ele falou bom é o sal, havia no meio daquela multidão quase incalculável, um chinês que morava na Coreia, e que estava desempregado, sem dinheiro, não sabendo o que ia fazer da vida. A Coreia hoje é um país rico, muito rico. Mas naquela época era muito pobre. Você vê foto da Coreia, dos povos, no lixo catando comida. Negócio triste, como no Brasil ainda tem esse caso em muitos locais. E depois, melhorou, melhorou. A Coreia é do tamanho de Pernambuco. Só que a população dele, dela, é 50 milhões hoje. Pernambuco tinha 8 milhões e pouco, mas São Paulo dá 50. Você imagina se São Paulo saísse todo mundo daquela terra? Deus mandou sair, vamos supor, ou aconteceu qualquer coisa, não pode mais nada mais. Pegasse os carros, as casas, as fábricas e plantasse tudo em Pernambuco. A Pernambuco ia virar um paraíso. É do tamanho de Pernambuco, com a população de São Paulo e Pernambuco juntos, e com o dinheiro do Brasil. É um paraíso lá. Hoje, tal. Mas, quando esse Paul Yong-chol disse, bom é o sal, o homem não ouviu mais nada. Deus falou no coração dele que o sal era bom. E ele tomou uma decisão. Saiu da igreja do culto, bom é o sal, sal é bom. Ô, rapaz, eu estou perdendo tempo? Deus falou que o sal é bom, eu vou comprar sal grosso e vou refinar. Irmão, tornou-se o maior comerciante da Coreia de sal refinado. E aí vem a prosperidade. Uma reunião como essa, você tem que chegar sempre na hora que começa. E só deve sair depois que terminar o culto. Porque pode ser que Deus vai lhe dar a mensagem, na última hora o pastor fala uma coisa, uma profecia para você. Aí você recebe. E aí 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 E aí